O 11º Batalhão de Polícia Militar realiza no sábado o seu tradicional arraiar, que é aberto à população. A repórter Paula Winter conversou com o Comandante Castelano. Paula? Neste sábado tem arraiar aqui no 11º Batalhão e quem vai fazer o convite pra gente é o Comandante Castelano que está aqui do meu lado. Comandante, muitas atrações nesse sábado. Vamos ter muitas atrações, quadrilha, dança de um modo geral, bebidas e comidas típicas, uma música ao vivo, uma banda com alguns policiais até tocando. Muitas pessoas vão estar aqui conosco, é um momento de confraternização, entrada franca. A gente faz aí um anúncio e um convite à comunidade, é um momento de estarmos aqui integrando com a comunidade também, os policiais, a família dos policiais e a comunidade. É um momento que a gente vai estar vendo um policial que normalmente vê fardado, mais sério no dia a dia, e aqui dançando, em algum momento até cantando e tocando aqui conosco. É um momento bastante interessante pra gente confraternizar e um fato que alguns já até me falaram, diferente, que a gente está fazendo, que eu fiz assim em outros batalhões que comandei, né? E a gente vai estar fazendo também, é as barracas que a gente ofereceu às instituições de caridade. Então estaremos aqui com uma barraca da APAI, da FAP, do LAJ, da LBV. Então várias instituições beneficentes que em algum momento a gente pode estar ajudando de alguma forma, a gente está oferecendo e elas nos apoiaram e que vão fazer a venda de bebidas e comidas. A gente pediu um preço popular, mas acessível, justamente porque a gente já monta a barraca, já oferece toda essa estrutura aí, e é só eles virem e venderem os produtos deles. É uma forma da gente ajudar, né? Então a gente acaba fazendo uma festa em que confraternizam todos e a gente ainda ajuda outras pessoas mais necessitadas. Isso é interessante, é importante, é agregar valor nesse sentido. Então pra ninguém ficar de fora, neste sábado, o arraiaque do 11º Batalhão acontece a partir de que horas? A partir das 17 horas, sábado agora, dia 15, né? Aguardamos todos aqui, estaremos de braços abertos para confraternizar. É um espaço seguro aqui dentro, em que a gente vai estar aqui com a nossa família e aguarda a população, né? Que a casa é nossa, o 11º, a casa é nossa. Tá certo, comandante. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Fica então o convite para este sábado, aqui no Arraiá do 11º Batalhão. Paula Winter para o Zoom TV Jornal.